Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, até o som raiar Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você